Oi todo mundo! Então hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês essa maquiagem que é inspirada na Danaí que ela sempre usa geralmente, claro, ela sempre às vezes muda, mas a maioria das vezes ela faz um olho assim roxo com preto e antes de ir pra maquiagem eu quero mostrar pra vocês os produtos que eu usei na pele, eu usei a minha base Studio Fix a NC20 e o meu Studio Fix em base, em pó que é da C2 tá gente? A C2 eu vou mostrar pra vocês várias vezes eu gostei muito ficou muito boa a minha pele, adorei adorei e espero muito que vocês gostem dessa maquiagem, quem gostar em gostei aqui embaixo inscrevam-se, comentem e participem de tudo que vocês puderem, que eu fico muito feliz o sorteio vai acabar dia 15, então corram pra participar quem não sabe o sorteio ainda que tá rolando aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo e as paletas e o kit de pincéis da Nars que eu só usei na verdade um pincelzinho vocês encontram lá na loja Mercado Makeup e o kit de pincéis branco e rosa vocês encontram na loja toda maquiada que eu também vou deixar o link aqui embaixo espero muito que vocês gostem dessa maquiagem então vamos ao tutorial então eu já comecei aplicando meu primer esse aqui que eu usei o primer potion da Urban Decay o meu é a miniatura uma coisa mais fofa e agora eu vou pegar uma sombra marrom eu vou usar essa daqui que é da Panvel tá, é da Panvel e ela é a sombra chocolate número 30 ela é um marrom bem escuro com um fundo bem cinza ó espero que vocês estejam conseguindo ver, tá e eu vou pegar com um pincelzinho assim ó esse daqui é a réplica da MAC tá bem gordinho ó, réplica da MAC tá é de aplicação branormal tá gente não precisa ser esse pincel que você tem que usar eu vou pegar bem na pontinha na sombra e eu vou marcar o meu côncavo com ele ó marcando e esfumando marcando e esfumando um movimento de vai e vem, tá vai fazer isso pra dar uma base pra sombra que a gente vai colocar por cima depois é uma maquiagem meio fácil e com certeza todo mundo vai conseguir fazer e como eu já disse essa é uma inspiração tá, gurias pelo amor de Deus ó bem esfumadão assim pode vir mais aqui pro cantinho dar uma puxadinha ó estou me vendo faz tempo que eu não faço tutorial né ó pra quem queria saber eu passei na faculdade estou muito happy já me inscrevi também né dia 27 de fevereiro começam minhas aulas tô super ansiosa e eu fui visitar ela e tal conheci a faculdade gente tem armário tem armário então eu já fiz até a minha combinação lá do armário é muito legal tá agora eu vou vir na minha paleta de 120 tá a opção A que tem o a fitinha que eu vou vir e eu vou vir nesse cor é essa nesse roxo bem escuro aqui ó e eu vou usar um pincelzinho de aplica sombra normal ó esse aqui também é réplica da MAC tá gente então eu vou vir naquele roxo que é esse roxo aqui pegar bastante e eu vou passar por cima desse marrom que a gente passou antes ó a gente não vai esfumar tanto mas a gente vai passar por cima e vir na pálpebra móvel tá eu não vou vir toda a pálpebra móvel vou deixar esse cantinho aqui ó sem sombra depois a gente vai botar um outro roxinho ali mais claro e eu vou aplicar por toda a minha pálpebra e dando mais um acentuando mais aqui o côncavo tá deixando ele mais marcado depois a gente vai voltar no marrom tá gente pegar mais um pouco do roxo e passar aqui deixar bem roxinho a pálpebra e cuidem meio a raiz dos cílios pra ficar roxinho ali também ficar bem bonito agora eu vou vir com um pincelzinho assim ó de esponjinha normal e eu vou vir no roxo do lado foi do lado que eu usei gente foi não eu usei esse roxo agora eu vou usar esse daqui na câmera ele tá parecendo rosa mas ele é roxo eu juro e ó essa iluminada aqui ó iluminada não não vou iluminar mas é só pra passar um roxo um pouquinho mais clarinho aqui ó comecinho naquele que a gente não passou a sombra roxa mas isso tá bem aqui agora eu vou voltar naquele pincelzinho que a gente usou pra marcar o côncavo com o marrom e vou voltar no marrom também pegar mais um pouquinho e passar aqui por cima marcando o côncavo e esfumando como antes tá ficando igual? tá né? tô saindo de foco de vocês agora eu vou pegar outro pincelzinho normal de aplicar sombra esse também é réplica da MAC tá gente? ó réplica da MAC normal aplica sombra aqui vocês veem e vou vir na sombra preta opaca da paleta de 120 vocês usem a sombra preta opaca que vocês quiserem tá? e eu vou vir aqui ó bem no centro dessa do meu olho e vou vir com o pretinho e vou dar uma subida e vir no côncavo mais um pouco ó e eu não vou espalhar muito esse preto não passar mais no centro do olho assim não faz mal que fique marcado essa linha de demarcação depois a gente vai passar o rostinho outra vez aqui agora eu vou voltar no pincel que a gente usou pra pegar o roxinho o mais escuro e vamos nele de novo e vamos passar por cima do preto aqui a maquiagem dela é bem assim mesmo é linda essa maquiagem tem que tomar muito cuidado com sombra roxa pra não parecer que a gente levou um soco no olho né gente? pelo amor de Deus ah porque as vezes parece eu vou voltar no pincelzinho que a gente usou o marrom e passar mais um pouquinho do marrom aqui se abrisse e gente essa sombra da da Pão Vel é muito boa e barata paguei 5 reais né? tava sem meu cartão Pão Vel gente foi super triste foi foi triste mesmo tive que não tive desconto bom agora eu vou vir num pincelzinho maior assim só pra me iluminar e eu vou usar um beijinho que tem aqui que é um amarelinho tem os dois brancos eu vou usar esse amarelinho aqui porque se eu usar um branco gente a maquiagem já é escura vai ficar muito esquisito né? vai ficar esquisito se eu usar branco ó muita calma vou voltar naquele pincelzinho e vou dar mais uma esfumada no marrom aqui ó bem esfumado agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado bem fininho assim eu vou vir na sombra preta de novo na que a gente usou pegar na pontinha e vou delinear quem preferir pode passar lápis de olho normal mas eu vou passar a sombra aqui ó deixa eu botar pra cá aqui gente a raiz dos meus cílios inferiores ó eu acho que fica mais preto e dura mais tempo a maquiagem do que com lápis também depende do lápis que for usar né os meus lápis pretos eu tô tentando achar um cajal um lápis que dure e macio mas eu não acho passar na linha d'água também tá gente com a sombra preta aí você é a vontade aí quem souber um cajal uma sombra preta uma sombra um lápis preto me avisa deixa aqui nos comentários aqui embaixo ó gente ficando pelo olho e aqui também tá? agora eu vou pegar um pincelzinho assim ó bem pequenininho de detalhes e vou vir naquela sombra roxa que a gente usou em cima pra passar em cima desse preto que a gente passou aqui embaixo ó não vai aparecer muito na câmera mas quando a gente olhar pessoalmente aparece fica bem bonito tem acesso ó bem muito belo isso parece um fantasma né muito bem agora eu vou vir no meu delineador em gel e com um pincelzinho assim ó bem fininho esse aqui é do kit de 20 pincéis branco e rosa que vocês encontram lá na toda maquiada eu vou deixar o link da lojinha aqui embaixo esse kit de pincéis tem pra vender lá tá gente ó eu vou fazer o delineado da forma que eu quiser quem preferir mais fininho ou mais grossinho eu prefiro assim no tamanho médio ó pode passar com um pincelzinho chanfrado também dá super certo ó tem que cuidar bem a raiz dos cílios fica bem pretinho deixa eu dar uma bisoiada dar mais uma aqui agora eu vou passar o meu rímel vou usar o colossal hoje vou aplicar nos meus cílios superiores e inferiores e eu já volto bom já apliquei o rímel nos cílios inferiores e superiores agora eu vou usar minha paleta de 10 contornos de 6 contornos 10 contornos pessoa não tá bem eu vou usar o pincelzinho da natura meu preferido você sabe né e eu vou pegar a sombra a sombra pessoa não tá bem agora eu vou usar essa partezinha mais escura pra fazer o contorno eu não vou contornar todo só minhas bochichas aqui gente eu nunca fiz vídeo de contorno mas se vocês quiserem que eu faça eu faço mas não sei nunca pedir olha a diferença que já vai dando dá uma diferença né e esse aqui é bem pigmentadinho e é bem escuro então tem que tomar bastante cuidado quando for usar ele mas quem quiser pode muito bem adaptar uma muita calma que você tá lembrando uma um pó alguns tons mais escuros que a pele tá eu uso aqui da polonvel mas eu já decidi usar essa paleta aqui que eu quero usar mais depois ó contorno dá ou dá outra cara pra pessoa né eu só gosto de contornar aqui mesmo tá o poder que dá coitada bom eu vou usar esse pincelzinho de blush normal esse aqui é da polonvel tá até com pó e eu vou vim nesse branquinho aqui ó tá esse branco não é muito pigmentado e eu vou passar aqui ó pra dar uma clareada pra dar aquela iluminada né acho que fica muito bonito ó dá uma diferença pouca mas dá no final sempre dá aquela diferença passar aqui embaixo quem preferir pode fazer isso tudo antes de fazer o olho mas sempre pode cair alguma coisinha é difícil também cair sei lá só Deus sabe passar um pouquinho aqui no nariz e agora eu vou passar o blush com um pincelzinho de com um pincelzinho de blush normal mas o que eu devo deixar agora minha gente vou usar o Mocha 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 sei lá como fala isso é da NYX eu adoro esse blush o blush fica lindo tem que tomar muito cuidado porque ele é muito pigmentado ó eu vou usar ele ai eu vou usar minha paleta de 42 48 cores é minerais fica linda aquele ali pra iluminador gente vou mostrar pra vocês eu não peguei ela ainda então vocês tem que ter calma ai meu pai vocês tem que ter calma comigo porque eu vou catar ela aqui mas ela está aqui ó eu vou usá-la eu tô meio fora assim de foco a pessoa não tá eu deixei a câmera vocês não me ficam né vocês não vão me dar vou tirar o protetorzinho e essa é a paleta maravilhosa e eu vou usar esse pincelzinho aqui ó que é do kit réplica da NARS as paletas vocês encontram na loja da mercado make up tá e esse kit de pincéis da NARS também que sombra eu vou usar gente não já sei eu vou usar esse daqui ó esse daqui ai meu Deus como é que eu vou mostrar essa paleta é um pouco difícil ah caber eu vou usar essa sombra aqui ó do ladinho como iluminador vocês tão vendo como eu tô atrapalhada hoje né e eu vou usar esse pincel que é muito bom ó vou me dar aqui ai gente olha o brilho que fica isso vocês conseguem ver? ah não você tem que ver vocês não veem nada vocês veem como a pessoa tá hoje não sei se vocês veem mas se vocês verem consegui ver fica muito lindo tá e a pessoa tá indo com essa boca de morta e eu vou usar um batom que é o da da linha Intense a cor 232 é o rosa linda da nova linha gente da novas cores e eu acho que a Anaí usa sempre um batomzinho assim acho que esse rosa dá um tchonasse maquiagem ó a pessoa tá borrada aqui lindo esse batom né e eu que preferir pode passar com o pincel esse batom eu uso só aí não uso das clientes agora a pessoa tá chica a pessoa tem cliente assim gente eu tô me arrumando porque eu vou sair hoje mesmo ó tem o churrasco do terceiro ano enfim quem é aqui de Porto Alegre e quiser ser maquiata por mim é só entrar em contato comigo no meu e-mail que eu vou deixar aqui no bloco de informações agora eu tô trabalhando com maquiagem então qualquer coisa é só me chamar que eu vou correndo de maquiagem e é isso a maquiagem gente eu acho que não tá faltando nada né eu acho que tá bem parecida bem inspirada mesmo na maquiagem dela e espero muito que você tenha gostado e até o próximo vídeo